A exposição foi visitada pela comunidade escolar, cores vivas e materiais na sua maior parte e reaproveitamento na elaboração de cada obra. Sim, os materiais a gente utiliza o que vem da Secretaria da Educação, utilizamos também materiais recicláveis e todo o figurino é confeccionado aqui na escola por nós, professoras. E todos especiais, cada um com o seu direitinho. Exatamente, conforme a obra que a gente representou. A primeira exposição homenageou cinco artistas brasileiros e todas as telas estavam em ambientes diferentes, separados e todas as visitas foram guiadas. Artistas Cândido Portinari, Anitta Malfatti, Ivan Cruz, Romero Brito e Tarsila do Amaral. A exposição Tela Viva, onde literalmente o personagem sai da tela e fica ainda mais próximo do visitante. Obras da Tarsila recepcionavam. O Vendedor de Frutas traz a temática de um homem em seu barco, carregado com diversas frutas. Em seguida, temos a obra Manto Vermelho, de 1923, um autorretrato de Tarsila. Como vocês podem ver, a artista usava em suas obras cores vibrantes, fortes e alegres. A exposição de arte brasileira em Tela Viva, da Escola Municipal de Tempo Integral de São Lourenço do Oeste, foi para homenagear os artistas brasileiros. Ela trabalha com temas interdisciplinares, onde todas as oficinas conversam entre elas. E a arte brasileira é um assunto que já havia sido trazido pelas nossas professoras de arte, onde temos três oficinas que são da área de arte. E nada mais interessante do que trabalhar a nossa arte popular brasileira. Belas artes, em que trouxeram várias leituras, sucesso dos artistas e momentos que trazem lembranças afetivas. E para finalizar, aqui temos as obras Telefone de Lato. Essas três obras, como podem perceber, retratam as brincadeiras antigas de criança.